Ai, 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 que tentação, Raul! É uma delícia! É, eu tô aqui no New Dog. Você vê, né? Pela cara do lanche, gente. Aquele lanche que você tem que abrir um bocão, porque ele é muito bem feito, com bastante recheio, certo? Caprichado aqui, preço especial, com muita qualidade. Bom, são 35 anos de tradição aqui, em Itaim. 35 anos no Itaim, Bebi. Vamos falar um pouquinho. O carro de chefe da casa é o X Salada. X Salada, um lanche especial, muito bem servido, 6 reais e 10 centavos. Bom, aí você pode acompanhar com batata frita, com suco de uva, que você viu logo no comecinho. O tradicional e delicioso milkshake. Tem o de chocolate, tem o de morango, tem o suco de laranja. E esse prato lindo que eu tô vendo aqui, ó. Só de olhar, você já fica passando mal com água na boca, né? Esse é um prato especial. Esse é um filé de frango com creme de milho. Creme de milho, gente. Olha que delícia. É um prato muito bem. Agora, aquele ali do lado, é o prato que vocês prepararam agora pro verão, certo? É o prato do verão. Esse é um lanche chamado Tuna Fish. É um lanche que cai bem. Você come, satisfaz e fica leve nesse período de calor. Opa! E depois do lanche, claro, tá aqui, olha. Uma bela banana split. Nossa, que delícia! Que delícia, né? Eu tô aqui do lado passando vontade, viu? Mas já já vou saborear tudo isso. E se eu fosse você, eu não perderia, não. Aliás, vocês têm o sistema delivery aqui na região. Temos o delivery das 11 da manhã às 23. E aqui o New Dog não fecha, 24 horas? New Dog não fecha, 24 horas. Só ligar pra gente no 3168-7899. E o endereço? Entrega, Joaquim Floriano, 254. Aqui no Itaim. Itaim Bibi. Repete o telefone. 3168-7899. É New Dog. Quem conhece, confirma.